O que representa para você, se você ainda não chegou nesse marco, ganhar 5 mil reais a mais por mês? Sem ter chefe, sem plantão, o que representa para você você não precisar ir para o plantão, você conseguir ter tempo para a sua família? Eu já fiz essa pergunta para muitos dos meus alunos, tá? E alguns falaram desde ter um plano de saúde melhor, pagaria uma escola melhor para os filhos. Alguns poderiam, queriam viajar. Vocês pararam para pensar? Quando você começa a pensar, gente, realmente, realmente, assim, começa a imaginar, você pode até escrever, põe no caderno, né? Ó, qualidade de vida, investiria em mim, viajaria mais, montaria meu consultório, também viajaria, trocaria de apartamento. O que acontece? Quando você começa a vislumbrar algo, quando você começa assim, puxa vida, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar 5 mil reais a mais por mês. Então, você começa a pensar assim, poxa, mas como é que eu vou fazer? Daí você faz o estudo reverso disso, tá? Você volta um pouco atrás para você saber como é que você vai chegar aqui. Mas, pelo menos, você já sabe aonde você quer chegar. Porque, senão, você se perde pelo caminho, tá? Se você se perde, você não tem um destino. Você não sabe. É bem aquela história. Se eu não sei que caminho eu vou seguir, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, é algo que você tem que estar muito claro. Aonde você quer estar? O que você quer ganhar? E eu estou falando de 5 mil, mas eu sei que tem gente aqui querendo já ganhar 10 mil, querendo ganhar 8 mil, 15 mil, 20 mil, tá? E, ótimo, faz o mesmo processo. Eu sei que é isso que eu quero ganhar. Quantos pacientes eu tenho que atender, tá? Então, começa a pensar nisso para você deixar esse momento o mais específico possível. E por que eu falo de você pesquisar com você mesmo? O que você faria se você já estivesse ganhando 5 mil reais? O que representaria isso para você? Por quê, gente? Porque quando você coloca isso para você, você começa a imaginar, é o desejo, assim, nossa, olha essa viagem eu poderia fazer, olha isso eu poderia fazer, olha o meu consultório. Tem gente que já imagina o consultório. Sabe, imaginar, que nem a Lisa colocou, abrir meu consultório. Então, imagine a cor do seu consultório, imagine o que você vai ter lá dentro, comece a visualizar. Gente, a gente realiza aquilo que a gente visualiza. Ainda mais que isso, começa, sim, a se tornar o seu dia a dia. Então, lembre sempre. E a hora que você desanimar, que vem essa lembrança para você. Porque aí é como se você falasse assim, poxa, eu tenho um objetivo. Eu tenho um porquê. Tendo um porquê, eu vou em busca dele. E por mais que eu caia, por mais que venha aquela situação de desânimo, de, poxa vida, está tão cansativo, né? Às vezes acontece, gente. A gente está num mundo e acaba sendo conturbado muitas vezes, né? E aí você começa, não. Eu tenho uma meta. Eu lembro do meu sonho. E aquela sensação boa volta, tá? E se eu disser para você que esses 5 mil reais que você deseja ter, que você deseja ganhar, você nem precisa ter o seu consultório próprio para ganhar esses 5 mil. Alguns pensam assim, não, eu tenho que ter um consultório para ganhar 5 mil reais. Gente, não é verdade. Não é verdade. E essa pode ser uma boa notícia para muitos. Por quê? Por que que eu posso falar isso? Para alguns, né? Para alguns, tá? E isso é bem importante. É bem importante. Você pode atender em domicílio. Você pode ir até o consultório de alguém. Então, vamos pensar no primeiro. Você pode ir na casa do seu paciente. Você não precisa ter o seu espaço. Não, eu vou até você. Tem muitas pessoas que preferiram esse momento de pandemia, de gripe, de contaminação, e estavam muito preocupadas. Muitas pessoas preferiram que a pessoa fosse até a casa delas do que elas terem que se deslocar. Então, isso pode ser uma maneira, gente, de ir além. De ir além, tá? Poxa, eu não preciso ir até lá. Então, alguns não vão em consultório, alguns não vão buscar atendimento porque acham que tem que ir até um lugar. Você não precisa. E com isso, você não precisa ter o seu consultório. Outra alternativa, e claro, gente, isso eu estou falando para auriculoterapia. Por exemplo, para um cirurgião dentista, ele não tem essa alternativa porque ele tem que ter um consultório. Ou ele vai no consultório de alguém, porque ele tem que ter cadeira, equipamento, motor, compressor, que é um custo violento. Então, aqui já começa uma grande vantagem da auriculoterapia, tá? Primeiro, eu posso convidar alguém para dividir o meu consultório. Ou, olha, eu vi uma sala, se a gente fizer em duas, dá. Ou, três, dá. Eu só quero um período, dois. Ou eu vou até uma clínica, eu vou até um espaço, vejo se tem uma sala que está iluminada, que está adequada, que tem um local perto, por exemplo, para lavar as mãos, e vou lá e ofereço o meu trabalho. E aí eu posso ou pagar um aluguel para essa pessoa, que deve ser bem menor, ou eu posso fazer uma parceria de porcentagem, que seria ideal para quem está começando. Na verdade, então, quando você pensa sobre liberdade, você poder ter uma nova profissão, ou você poder agregar a sua profissão, tá? E essa é uma dor para muitos profissionais, ter liberdade, ter liberdade. E isso, eu quero que vocês fiquem bem presentes para isso. Quem aqui consegue ter, por exemplo, a flexibilidade ou a liberdade de horários? Quem percebe que tem essa liberdade? É uma outra vida, nesse sentido de você decide, você decide. Olha, eu vou fechar minha agenda, essa semana eu não vou atender, tá? Eu não vou atender. Então, é possível, é possível.